Alô pessoal, queria agradecer a presença de todos nesse encontro de Osasco, o que queremos? Nós vamos anunciar algumas pessoas que estão aqui presentes, o deputado federal João Paulo Cunha, que foi vereador aqui da sexta legislatura, o Aloysio da Silva Pinheiro, presidente dessa casa, vereador da décima, décima primeira, décima segunda e décima terceira legislatura, Francisco Cordeiro da Luz, presidente do IPMO. Nós temos como a professora Terezinha, presidente do PSB de Osasco. O Antônio da Silva Ceará, representando o Sindicato dos Trabalhadores da Sabesp. E queria que a gente recebesse também, com uma salva de palmas, os nossos palestrantes. O Antônio Rodrigues dos Santos, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Osasco e região. Sintraspe. O José Roberto Silva Silva dos Santos, presidente em exercício do Sindicato da Constituição Civil de Osasco, CITICOR. O Gilberto Almazan, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Representando o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Osasco e região, a Ana Rapini. Bem, a ideia do projeto Osasco e Queremos, tem apoio da presidência da Câmara, é uma tentativa da Câmara de ouvir vários setores da sociedade a respeito do futuro da nossa cidade. Muitas vezes a Câmara Municipal está fazendo a legislação, os vereadores estão entrando com o projeto, vem o projeto da prefeitura, e a gente está trabalhando sempre um pouco do imediato, um pouco do cotidiano. E a ideia é ouvir de vários setores como é que a gente pensa o futuro da nossa cidade, a perspectiva para frente, que tipo de cidade que a gente quer, que tipo de cidade que os vários setores acham que seria importante a gente trabalhar e a gente estar pensando. Então, o formato é simples, nós temos os representantes hoje dos sindicatos trabalhadores, nós tivemos uma primeira com os empresários da Associação Comercial e Industrial de Osasco, indústria e comércio, sindicatos comerciantes, dos atacadistas, e agora nós vamos estar ouvindo os representantes dos sindicatos dos trabalhadores. No primeiro momento, nós convidamos quatro, para o formato não ficar muito grande, mas a gente tem pretensão de convidar outros representantes de outros setores, e alguns representantes de setores sociais, da área de educação, da área de saúde, para a gente poder trabalhar essa questão. As pesquisas que a gente tem trabalhado projetam mais ou menos uma ideia de que quase 90% querem uma boa rede de saúde pública, cerca de 70% a 80% uma boa rede de educação de boa qualidade, e de 50% a 60% uma segurança maior para a cidade. E aí, em torno de 40%, 50%, mais emprego e qualificação profissional dos jovens. Evidente que são resultados ainda parciais que vêm sendo trabalhados. Mas, para nós, é importante também ouvir de viva voz o que os representantes dos vários setores têm para falar a respeito da futura da cidade. Então, nós vamos iniciar, a ideia é 15 minutos para cada expositor. As pessoas que tiverem dúvidas podem formular perguntas por escrito, vai passar um papelzinho para todo mundo aí, formular por escrito. Então, nós vamos iniciar com o Antônio Rodrigues dos Santos, presidente dos Sindicatos Funcionais Públicos de Osasco e região do Sintrasp. Ali está a tribuna, viu, Toninho? À sua disposição. Uma salva de palmas aí para o Toninho. Toninho é o que a gente é acostumado, não é? O Antônio Rodrigues dos Santos. Boa noite ao público presente. Quero aqui cumprimentar o presidente da sessão aqui, o professor Mário Luiz, meu amigo Ratinho, Terezinha, aqui o Zé Roberto, e a nossa companheira guerreira aqui, a Ana. É interessante esse projeto, professor. O Osasco, o que queremos? E, quando os trabalhadores são chamados para discutir um projeto dessa natureza, isso mostra que nós não podemos ser alijados de nenhum tipo de construção de projeto. Porque, afinal de contas, esse país foi construído e continua sendo construído pelas mãos dos trabalhadores. Então, eu me sinto honrado aqui, como representante dos servidores públicos do município de Osasco, e está contribuindo com o projeto dessa natureza. Com certeza, os servidores públicos, o que nós queremos para o futuro da cidade, sem dúvida alguma, professor, é uma saúde pública de qualidade. As pesquisas indicam, e é verdade, uma saúde pública de qualidade. E como se faz uma saúde pública de qualidade? Através da valorização dos servidores públicos. Nós tocamos a saúde em qualquer município. Nós percebemos, nos últimos anos, que as terceirizações, elas vêm ocupando espaço dos servidores públicos, principalmente na saúde, as organizações sociais. E está aí o caos em muitos hospitais onde é tocado pelas organizações sociais a ausência do servidor público. É uma maquiagem, não é assim? O médico prescreve um antibiótico caro ou um analgésico, e, com certeza, esse paciente vai tomar de pirona, João Paulo. Porque o interesse é o lucro. E uma saúde pública de qualidade, ela se dá do começo ao fim. Por isso, é necessário que todos os gestores, não só os presentes, mas os futuros gestores da cidade, para oferecer uma saúde pública de qualidade, é necessário investimento em toda a estrutura, mas não pode esquecer da mão de obra, da qualificação, do investimento em recursos humanos do servidor público. Educação pública de qualidade é da mesma forma. Como é que nós podemos ter uma educação pública de qualidade? investindo também em recursos humanos, investindo na qualificação dos professores, nas estruturas das escolas. E, também, mais uma vez, eu percebo que o nosso país está tomando um rumo diferente. As terceirizações, com certeza, também irão ocupar as escolas. imaginem os senhores, presidente do IPMO, imaginem o senhor um professor dando aula através de um contrato por terceirização. É um dano, não somente, para esse trabalhador, mas também para o aluno, que, com certeza, durante o ano letivo, ele terá uns três ou quatro professores. Então, uma educação pública de qualidade também exige dos nossos gestores investimento na qualificação, enfim, investimento em toda a estrutura da educação. segurança pública não poderia deixar de ser apontada nas pesquisas. Nós estamos vivendo um momento, e não é de hoje, há muitos anos, a falta de segurança, inclusive, nos próprios municipais, dentro da própria sala de aula. Cada farol que nós paramos, nós nos deparamos com uma total insegurança. Num país com 14 milhões de pessoas desempregadas, muitas pessoas que já têm uma certa tendência ficando desempregado, ele vai cometer algum delito. E aí, professor, a segurança pública no nosso município, ela precisa ser aprimorada. Recentemente, nós tivemos invasões em escolas, nós tivemos assaltos em postos de saúde, funcionários, João, tendo o seu carro roubado dentro da unidade de trabalho. Então, é necessário. Os trabalhadores anseiam por isso e a sociedade espera isso dos gestores. Não dá mais para construir um projeto político pensando só nas reeleições, pensando só pura e simplesmente num projeto de poder. É necessário que os nossos políticos, os nossos gestores, aqueles que têm pretensão de governar essa cidade, precisam pensar nesse conjunto. Saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança pública de qualidade. Não adianta você ter um efetivo de policial ou de guardas municipais que saem por aí distribuindo porrada. Os tempos mudaram, os tempos são outros. é bem verdade que Osasco tem uma guarda municipal muito qualificada e muito bem preparada. O que não acontece em vários municípios, inclusive em estados. Então, eu parabenizo a guarda municipal de Osasco, mas vejo que há necessidade de investimento na área de segurança. O nosso efetivo é muito reduzido hoje, sem contar que o piso inicial de um guarda municipal aqui em Osasco é muito pequeno. Não dá para pensar num projeto de segurança pública aqui no município sem fazer o investimento para a guarda municipal. Osasco, Ana, está perdendo guardas municipais para os municípios vizinhos. vários guardas, ontem eu estive conversando com o inspetor, vários guardas estão migrando para outros municípios e para a polícia militar. Não é porque ele quer ir, ele quer continuar na cidade que ele mora, prestando o seu bom trabalho, mas, infelizmente, o salário e as condições de trabalho não acompanham isso. Mas, eu acredito que esse projeto Osasco que queremos, ele não limita apenas nesses três itens. É claro que Osasco precisa pensar num projeto de geração de empregos. É claro que Osasco precisa, vereador, pensar num projeto de saneamento básico. Nós temos aqui o rio Tietê que, no verão, isso aqui exala um odor que é difícil para nós, para quem passa nas marginais, para quem reside ali próximo. Osasco precisa pensar nisso. É necessário pensar. O trânsito de Osasco está caótico. Os gestores, aqueles que têm pretensão, que têm um projeto político nessa cidade, precisam pensar de um projeto O que nós queremos? Qual é a Osasco que nós queremos? É só saúde? É só educação? É só geração de emprego? Não. Tem que fazer mais investimentos. Nós temos muitas áreas livres em Osasco que precisa ser desenvolvida um projeto habitacional. Ainda existem muitos barracos em Osasco. Sabe? Então, é necessário pensar para o futuro a Osasco que queremos. Em Osasco, ainda existe, na nossa cidade, vários locais onde as pessoas depositam lixos, desolvam o sofá geladeira nos pés dos muros. Antigamente, tinha as regionais. Não estou pedindo para voltar as regionais. Eu só acho que tem que pensar num projeto que efetivamente resolve esse problema. que eu moro em Quitaúna. Sabe? As pessoas, de longe, acham que, na frente da minha casa, porque é divisa com o muro ali, sabe? Você acorda no dia seguinte, tem lá geladeira, fogão, sofá velho. É necessário pensar nisso. E isso não é um problema de agora. Isso é um problema que precisa ser resolvido. e essa cidade é uma cidade bonita. Ela vem crescendo de uma forma, eu acredito, muito rápido e, às vezes, é necessário que os gestores pensem num projeto que possa deixar essa cidade cada vez mais bonita. Ali na marginalzinha do Rodoanel é um horror. A sujeira é lixo ali e toma conta da cidade. Então, apenas multar o infrator, será que vai resolver o problema? Será que os pensadores não conseguem desenvolver um projeto para que essa sociedade possa deixar de desovar esse lixo ali, naqueles pontos que, teoricamente, são isolados? Então, a cidade que nós queremos é uma cidade que gera emprego, é uma cidade que tem uma boa educação pública, que tem uma boa saúde pública, sabe? Mas é uma cidade também que consegue nos oferecer, sabe, o que há de mais bonito, o que há de mais belo, sabe? E isso é necessário, uma cidade com lixo pelos cantos não é uma cidade bonita, e não é isso que nós queremos. Osasco, hoje, ela, eu posso dizer que é uma cidade, não mais uma cidade, não é uma cidade dormitória, mas também não é uma cidade que tem mais indústrias como no passado. Osasco, hoje, é uma cidade que tem muitos comércios, sabe? Então, eu acredito que os governos poderiam pensar em parcerias, sabe, com os grandes comércios, as grandes redes de atacadistas que estão em Osasco, para resolver alguns problemas que desonerem os cofres públicos. e eu não tenho dúvida que, buscando parcerias, consegue resolver esses problemas, por exemplo, da captação de lixo. Nós ainda temos alguns pontos de enchentes em Osasco. Então, nós queremos uma Osasco que não mais tenha enchentes. Mas, eu, enquanto representante dos servidores públicos, vereador, eu venho aqui deixar a seguinte mensagem. Nós, servidores públicos do município de Osasco, nós queremos dar o nosso melhor, contribuir com o crescimento dessa cidade. Eu tenho certeza que cada um de nós que trabalhamos nessa cidade tem contribuído com esse crescimento, dando o melhor. e, na maioria das vezes, com as condições precárias de trabalho. E tenha certeza, Aloysio Pinheiro, eu ia falar vereador, mas você já foi vereador e um dia você pode voltar a ser. Aloysio, tenha certeza disso, que nós contribuímos e contribuímos muito com o crescimento dessa cidade. Está certo? Por isso, nós não podemos ser esquecidos de forma alguma. nós não podemos ser tratados da forma como muitos servidores vêm sendo tratados. E isso não é especialidade, isso não é exclusividade desta gestão, de outras gestões. A questão da falta de respeito com os servidores públicos aqui tem sido muito grande e eu tenho certeza que isso um dia vai mudar e essa é a cidade que os servidores esperam. Sem assédio moral, sem perseguição e melhores condições de trabalho e melhores salários. Obrigado. Agradecemos as palavras do Antônio Rodrigues dos Santos, presidente do Sindicato dos Funcionais Públicos de Osasco e região. Nós recebemos algumas correspondências de pessoas que estão justificando a sua ausência. Emílio de Sousa, nosso deputado estadual, em virtude de compromissos assumidos anteriormente, não pode estar presente, mas registra a satisfação dele e parabeniza a todos os participantes, os metalursos, funcionários públicos, empregados do comércio, sindicatos, trabalhadores de construção civil e se coloca à disposição do projeto Osasco que queremos. Nós também temos o vereador Ralf, que estava com compromisso anteriormente assumido, o nosso presidente que tem dado um apoio grande para o projeto, o Ribamar, também estava com compromisso anteriormente assumido, e o Ricardo Silva com compromisso na universidade. Nós vamos ouvir agora o Gilberto Almozan, o diretor do Sindicato dos Metalurgias de Osasco e região. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos os presentes aqui. Agradecer pelo convite ao Sindicato dos Metalúrgicos e queria fazer um, antes de entrar aí na questão do projeto da cidade que queremos, acho que é importante fazer um diagnóstico rápido da situação dos trabalhadores de um modo geral. não é só uma questão aqui da cidade, mas acho que é uma questão nacional e uma questão também de trabalhadores do mundo todo que estão sofrendo uma série de ataques aos seus direitos. Mas a gente passa aqui no Brasil por uma forte desindustrialização, isso já vem de algumas décadas e aí por vários motivos, a gente vem perdendo indústrias no país todo. E não só, e mais recente agora, não só por uma questão desse golpe que foi dado em 2016 à classe trabalhadora, que aí o Sindicato dos Metalúrgicos tem uma posição firme de entendermos que foi dado um golpe no país, na Presidenta Dilma. Mas mesmo que isso não tivesse ocorrido, os trabalhadores têm sérios problemas em função de algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Uma das questões é a questão de novas tecnologias. Então tem a indústria 4.0 que está chegando aqui, em alguns países já está mais forte, mas aqui no Brasil está chegando. A gente vai ver isso mais forte em alguns setores da economia como na área de serviços. O setor bancário deve sofrer muito com isso e aí eu até sugiro de, não sei se já foi chamado, mas os companheiros bancários também para falar essa questão, mas há um forte, uma situação de muita tecnologia e que vai afetar muito o emprego das pessoas. A gente já está vendo esses aplicativos que estão retirando o emprego ou fazendo com que o emprego seja muito menos remunerado e totalmente desregulamentado. Aí, visto essa questão do Uber e muitos serviços, isso já está acontecendo. A gente anda pela rua, a gente vê esses entregadores de pizza que não tem mais carteira assinada, não tem nenhum tipo de contrato ou os contratos que tem, agora com a reforma trabalhista, a gente tem esse trabalho intermitente, a pessoa é registrada e muitas vezes ganha menos do que o salário mínimo. Então, essa é uma situação extremamente grave que a cidade pode fazer muito para achar caminhos de fortalecer o trabalho decente ou ajudar a aumentar a questão da industrialização na cidade. Não é à toa que a cidade é conhecida como a cidade de trabalho, pela forte presença de trabalhadores aqui na cidade com grandes empresas. A gente vai lembrar de Cobrasma, ABB, a Brasexos, que o João Paulo foi funcionário da empresa. A gente teve grandes empresas metalúrgicas, ABB, Lonaflex, mas outras empresas de outros ramos, como Eterni, Intervi, grandes empresas na região e que simplesmente desapareceram. Então, acho que é possível a gente pensar essas questões. Além dessa questão de novas tecnologias que estão desregulamentando o trabalho e a gente tem um forte problema de desindustrialização do país, que não é só na cidade, essas questões não é só da cidade, a gente está sofrendo um outro ataque que é de retirada de direitos dos trabalhadores. Como eu já disse aqui, o trabalho intermitente, agora o fim do Ministério do Trabalho, uma reforma trabalhista que retira outros direitos e agora esse novo ataque da questão da previdência social. Então, fazendo uma reforma que vai trazer uma miséria muito grande para todas as cidades brasileiras. Muitas cidades hoje vivem com o dinheiro do trabalhador aposentado que lá ajuda a crescer. Aqui em Osasco não é diferente, quer dizer, nós vamos ter uma quantidade de pessoas aposentadas em um grupo muito grande que não vai conseguir se aposentar. Muita gente não enxerga, não está sendo dito isso na mídia, mas só com um exemplo para todos aqui. O problema não é só se aposentar aos 65 anos de idade. O grande problema também é que com essa fórmula de capitalização que se coloca na previdência social, as pessoas não conseguem se afastar. Então, se eu tiver uma doença, fizer uma cirurgia, quebrar uma perna, hoje, do jeito que é a previdência social, eu vou ficar afastado e receber o benefício se eu estiver trabalhando até eu receber alto e retornar ao trabalho. Com a reforma da previdência do jeito que está sendo colocada, as pessoas não vão conseguir se afastar. Se eu quebrar uma perna e ter que ficar dois meses afastado, ou eu tenho um seguro de vida que cobre esses dois meses, ou eu não recebo absolutamente nada. Isso pode trazer um transtorno muito grande para as pessoas. As aposentadorias podem ser menor do que um salário mínimo. Pessoas que recebem benefício de prestação continuada podem receber R$ 400, isso dos 60 aos 70 anos. Só depois disso, o salário mínimo. Nessa reforma da previdência que eles estão propondo, que retira da Constituição a obrigação de manter o poder de compra das aposentadorias e com o fim que está sendo proposto, o fim de uma política de valorização do salário mínimo, quer dizer, em pouco tempo as pessoas estariam recebendo um salário muito menor do que hoje em poder de compra. Para as pessoas terem uma ideia, se não existisse essa política de valorização do salário mínimo, hoje o salário mínimo seria de R$ 557. E se você pode pagar menos do que o salário mínimo, então as pessoas hoje teriam um benefício próximo a R$ 500. quer dizer, isso pode trazer para a cidade uma perda muito grande de poder de compra de que a gente vai ter que pensar uma cidade também com proteção social. Quer dizer, além de a gente pensar no emprego, da manutenção das indústrias aqui na cidade, a gente vai ter que pensar muito essa questão da proteção social. Uma das questões que a gente precisa pensar também é de que com essa desindustrialização as empresas estão saindo. Então, agora, recentemente, além de você ter fechamento de empresas, outras estão saindo. então, se você pegar aqui Presidente Altino, o bairro ali que o sindicato fica, ali a gente tinha Ford, Ferbate, Mecano Fabril, Corneta, indústrias metalúrgicas, que numa rua só a gente tinha perto de 4 mil empregos, naquela rua. Hoje não tem uma indústria ali naquela rua. Acabou. Simplesmente não existe mais nenhuma indústria ali. Se a gente pegar no centro de Osasco, a gente tinha ali a OSRAM, a CIMAF, a Brasexos, a Cobrasma. Quer dizer, hoje a gente tem pela metade, ou muito menos um terço, de trabalhadores ali da Brasexos, que hoje é mérito, e na CIMAF. Então, uma quantidade muito menor. Mas há uma especulação imobiliária muito forte naquele espaço. Então, ali quem conhece a Cobrasma já vê que está se levantando prédios ali, no terreno da Cobrasma. Então, em pouco tempo, a gente imagina que, em no máximo dois, três anos, mesmo aquele local, não vai existir mais indústrias, vão se construir prédios. E com a especulação imobiliária, talvez ali a Meritor tenha que sair dali do centro, e também a antiga CIMAF, que hoje é a Belgo Mineira. Então, a gente pode perder num espaço muito curto de tempo, e aí eu estou falando em questão de dois, três anos, no máximo cinco anos, perder uma quantidade de empregos naquela região e de empregos com uma certa qualidade, que tem um salário médio maior do que outras atividades, que a indústria consegue proporcionar um salário médio maior do que outras categorias. Então, essa questão para a gente é fundamental de que a gente possa fazer isso. E a gente tem a possibilidade de fazer essa valorização do trabalho decente, que aí o companheiro Toninho falou, precisa gerar empregos, mas a gente precisa pensar que tipo de empregos que a gente quer gerar para a cidade. A gente não pode ter empregos sem nenhuma regulamentação, trabalho intermitente, que as pessoas ganhem menos que um salário mínimo, que a doeçam por causa do trabalho. A gente tem em alguns locais visto crescer e muito as doenças provocadas pelo trabalho, inclusive com crescimento de suicídios, principalmente de jovens, por causa de assédio moral, uma série de outras coisas, mas muito relacionado ao trabalho. Então, a gente não quer esse tipo de trabalho. E é importante ter um trabalho mais qualificado, com regulamentação, com carteira assinada, que as pessoas tenham um salário decente. E a gente tem pontos positivos na cidade. A gente tem o Senai aqui muito próximo, a gente tem a FITO, tem também a Universidade Federal aqui, que pode, junto com programas de projetos aqui da casa, fazer com que a gente incentive a educação profissional, que a gente consiga promover cada vez mais o trabalho decente. Trabalho decente é incluir pessoas com deficiência, é acabar com a discriminação do negro, acabar com a discriminação da mulher, conseguir incluir o jovem no mercado de trabalho, conseguir incluir o idoso no mercado de trabalho, de tal maneira que as pessoas se sintam satisfeitas com o emprego, se sintam importantes com qualidade de vida. Então, é isso que a gente quer para a cidade de Osasco, com isso, mas é importante que se envolva, isso que já está sendo feito, é extremamente importante, esse encontro aqui, para a gente fazer essa discussão, esse projeto de Osasco que queremos, mas só isso não vai resolver, acho que é importante envolver toda a sociedade para que a gente pense e faça projetos que incluam as pessoas no mercado de trabalho, mas precisa ter trabalho, e o trabalho decente para a gente é fundamental nessa questão. E ressaltar novamente essa questão de que a gente tem pontos positivos na cidade, acho que a gente pode convidar o Senai, pode convidar a universidade que está aqui, e eles têm boas pessoas lá que ajudam a pensar projetos, a gente tem na cidade uma possibilidade muito grande, porque a gente teve uma indústria ferroviária muito forte, a Cobrasma, e você tem vários setores que ainda produzem materiais para a indústria ferroviária, e essa indústria tem uma grande possibilidade de crescer no país. Então, com projetos, com parcerias, com o governo do Estado, a gente pode conseguir avançar nessa questão, porque é uma demanda muito grande no país nessa questão de material ferroviário. E se a gente construir essas parcerias, a gente pode criar indústrias fortes, empregos decentes e com qualidade para as pessoas. Obrigado, e eu acho que cumpri o meu tempo. Obrigado. Agradecer ao Gilberto Almazan, diretor dos sindicatos metalúrgicos de Osasco e região. Nós tínhamos já falado da presença do vereador Nelson Matias, do vereador Aloysio Nunes, Aloysio Pinheiro, não Nunes, é Aloysio. Uma salva de palmas para o Luiz Pinheiro. E nós temos o Ludival de Oliveira. Ludival também presente. E tinha falado que foi vereador comigo aqui em 1983, em 1983, João Paulo Cunha. Nós vamos ouvir agora a Ana Rapini representando o Sindicato dos Empregados de Comércio do Comércio de Osasco e região. É um sindicato importante, um setor importante da nossa cidade. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite em nome do nosso presidente, José Pereira da Silva Neto, e toda a direção do Sindicato dos Comerciários. Mas agradecer ainda mais pela nossa categoria, que é a categoria comerciária. Esse debate é um debate de muita importância para toda a população, todos os munícipes. Só lembrar que o comércio de Osasco hoje é o segundo maior comércio de todo o Estado de São Paulo. Só perde para 25 de março. E o no comércio e serviços é aqueles que acordam a cidade e também adormecem a cidade. Porque, quando nós levantamos, o serviço já começou. E, quando nós terminamos, eles ainda continuam. Então, é o serviço que movimenta o país e não somente o nosso Estado ou a nossa cidade. E, com tudo isso, nós tivemos um grande problema que foi a reforma trabalhista que ocorreu. Com a reforma trabalhista, também, juntamente com a automatização, que já foi falado um pouco aqui pelo Ratinho, aumentou o número da jornada de trabalho dos trabalhadores. Muitos hoje trabalham 12 por 36, alguns horários intermitentes, mas esses intermitentes, quando eles estão escalados, estão trabalhando em média de 12 horas. Aí vocês me perguntam, mas, Ana, por que você está falando isso? Eu estou falando isso? Por que, professor? Com isso, também aumentou o problema das saúdes ocupacionais. Então, as pessoas estão adoecendo mais. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar justamente aonde o Toninho falou, que é uma saúde de qualidade para o nosso município. Então, nós precisamos da valorização do SUS. Porque, assim, a nossa categoria, apesar de ser uma categoria grande, a maioria não possui um convênio médico. Então, dependemos do SUS. Nós utilizamos o SUS. Nós utilizamos as redes públicas. Nós utilizamos as redes estaduais. Infelizmente, hoje, a saúde no nosso município, ela deixa muito a desejar. Infelizmente, os corredores estão cheios. Faltam médicos para os atendimentos. Faltam pessoas para aplicar os medicamentos. E isso são coisas que nós vemos todos os dias, o tempo todo. Se nós formos hoje, virou o tempo, esfriou bastante. Então, as doenças com relação à respiração é um caos. Ataca muito. Ataca muito sinusite, ataca muita rinite. Então, os hospitais ficam mais cheios do que o normal. Não é porque os trabalhadores estão lá que não querem trabalhar ou que querem um atestado médico, como dizem muitos médicos. Eles estão lá porque eles precisam. E, hoje em dia, uma saúde de qualidade é necessária para toda a população. Teve um período atrás que o prefeito esteve aqui no hospital em Osasco e, naquele momento, foi sensacional. Minha mãe estava esperando o exame há um ano, rapidinho saiu. Então, você vê que as coisas, para acontecer, o que elas precisam? Elas precisam de atitude, elas precisam de pessoas que cobrem, elas precisam de pessoas que estejam em cima. E, hoje, infelizmente, nós não temos pessoas para estarem cobrando as que estão lá, porque nós, munícipes, fazemos a nossa parte, mas alguma coisa está faltando, alguma coisa está errada. Quando o Toninho falou assim da questão das regionais, eu fiquei voltando aqui desde que eu me entendo, eu sou osasquense. Apesar de ter nascido em Barueri, eu fui criada em Osasco, cresci em Osasco, casei em Osasco, sou mãe em Osasco e, logo, devo ser avó por aí. Não sei, porque, quando a gente já tem filhos jovens, a tendência é virar avó. Então, você vai acompanhando. Eu me lembro que, na minha primeira série, eu morava no Rochidale e estudava no Júlia Lopes. Naquela época, não tinha ônibus. Então, nós íamos a pé, porque eu morava quase no Mutinga, na divisa, eu subia toda a Cruzeiro do Sul até chegar lá em cima. Então, nós começamos a avaliar. Hoje, existe um transporte. Mas, quem tem acessibilidade e acesso a esse transporte? Quais são as crianças que têm acesso a esse transporte? Porque é uma burocracia desgraçada e quem precisa realmente acaba não conseguindo. Então, são coisas que nós vemos. Eu moro na periferia. Eu vejo isso todo dia. Então, nós começamos a dar uma avaliação. As escolas, elas não estão em uma situação muito boa. Os professores reclamam. São situações precárias, são materiais que estão faltando nas escolas. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos valorizar não somente os professores, mas todos os trabalhadores da área da educação. E o que nós recebemos de volta? Não digo no nosso município, mas eu vou dizer a nível de país. Nós recebemos uma retirada de verba com relação à educação. Então, isso faz com que fique mais precarizado do que estava antes. Então, nós precisamos da valorização de todos os profissionais. Nós precisamos dos investimentos em todas as áreas, seja a saúde, seja a educação, para estar valorizando cada vez mais. A segurança, eu acredito que agora, com as câmeras por toda a cidade, deve ter dado uma melhorada. Por quê? Até o começo desse ano, nós tínhamos arrastões nos pontos do ônibus. Então, quando os trabalhadores, por exemplo, quem trabalha ali no Walmart, quem trabalha ali no Carrefour, quantas vezes foram assaltados e até estrupados nos pontos de ônibus que ficam ali naquela rua. E eu sei disso porque eu sou funcionária do Walmart. Então, eu estou sempre acompanhando os trabalhadores, excepcionalmente naquele pedaço ali, porque aquele pedaço chega a uma hora da noite que é um breu e o Walmart fecha à meia-noite. Então, tem trabalhadores que ainda vão para o ponto pegar o último ônibus. E os estudantes, que eu também acabei de estudar ali na Anhanguera, arrastam no ponto de ônibus. Era uma situação muito difícil. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas, cheguei a denunciar, precisa de segurança. Antigamente, tinha umas seguranças na escola, hoje não tem mais. Então, se nós vamos discutir o que nós precisamos melhorar, nós precisamos intensificar mais a segurança. Precisamos fortalecer. Antes, tinha guardas municipais nas escolas. Onde eles estão? Porque hoje nós não temos mais. Eu não sei se essa era a intenção, mas, como nós acompanhamos a cidade, a gente consegue falar com autonomia sobre os temas. com relação à qualificação, o professor falou para mim que foi feita algumas pesquisas. Em primeiro lugar, realmente ficou a questão, por incrível que pareça, que é a da saúde, que é por onde nós começamos, a educação, a segurança pública e o emprego. E a qualificação dos jovens, que esses dois estão no mesmo patamar. Só que, quando nós chegamos na qualificação dos jovens, professor, nós temos dois problemas. Porque o único problema hoje não é só os jovens, mas sim os jovens a partir dos 40 anos que saem do mercado. Não tem mais mercado para eles. Então, nós precisamos de qualificação e requalificação. Porque não tem mercado para os jovens porque eles não têm experiência. E, para se adquirir alguma experiência, você precisa ter um emprego. Então, fica difícil. E nós temos alguns instrumentos, que nem o Ratinho já falou, que nós podemos estar fazendo aqui algumas parcerias com universidades, escolas técnicas, para poder estar melhorando essa situação, requalificando os trabalhadores e qualificando os trabalhadores para terem acesso ao mercado de trabalho. Só que o que acontece? Nós precisamos estudar com relação a isso também. Por quê? Como já foi dito, a questão da automatização. Porque, hoje, os trabalhadores estão preparados para um nível e, quando chega lá, ele é diferente. hoje, quem não tem, no mínimo, um curso de computação, está difícil para ingressar no mercado de trabalho. Toda a maioria das áreas hoje está exigindo. Para se inserir no mercado de trabalho, hoje, você tem que ter, no mínimo, o segundo grau. Então, só que nós percebemos que, quando você chega no ensino médio, as escolas estão ficando esvaziadas. Os jovens, eles estão tendo uma evasão muito grande. Então, o que está faltando dentro das salas de aula? O que nós precisamos fazer? Como nós podemos contribuir para que isso não aconteça, para que acabe com as violências dentro das salas de aula, para que os professores queiram estar presentes, apesar que, infelizmente, a desvalorização deles tem sido muito grande em todos os âmbitos. Não é só a nível municipal, como é a nível nacional. Então, eu faço uma pergunta. O que nós podemos fazer para melhorar? O que nós podemos fazer para ajudar? Para que tudo isso vire de uma forma diferente, para que esses pontos negativos se tornem pontos positivos e a gente possa estar fazendo com que a nossa cidade continue crescendo cada vez mais, mas não crescendo somente em quantidade e também em qualidade. E acho que isso é o interesse de todos os municípios da nossa cidade. É isso. Obrigada. Agradecer muito a Ana Rapini, representando aqui o Sindicato dos Empregados de Comércio na nossa cidade, pela sua participação, Ana. Agora, nós vamos passar a palavra para o José Roberto Silva dos Santos. A gente é acostumado com o José Roberto. Ele representa o Sindicato dos Empregados de Constituição Civil de Osasco e região. Obrigado, José, pela sua participação. Obrigado a vocês de dar essa oportunidade da voz do trabalhador ser ouvida nessa tribuna, porque a gente sabe que é o futuro que a gente está pensando na cidade de Osasco. Não quero transformar uma república de Osasco, mas o grande problema que nós temos aqui é deixar as políticas públicas de inclusão social de alguns governos que têm passado e outros que já estão no poder é esquecida. Já visto a participação dos trabalhadores aí na gestão, não como ninguém está pedindo cargo, mas na gestão das decisões do município. A questão da saúde, pessoal, é uma saúde precária, com orçamento por volta de R$ 650 milhões. que eu pergunto para os companheiros. Onde está o problema para uma saúde não venha da satisfação à população, aquela, numa crise econômica, se arrasta o terceiro ano de recessão após queda da Dilma, foi deposta a presidente, os governos não investiram na economia e deu no que deu, só no governo Bolsonaro já rebaixou o produto interno bruto décima quarta vez. Capaz de cair no final do ano abaixo de 1%, crescer igual rabo de cavalo para baixo. Isso, onde é a consequência? A consequência de precarizar mais ainda do trabalhador, um desemprego monstro, por volta de 14 milhões de carteira assinada, uma massa trabalhadora de cento e poucos, mil que é a massa trabalhadora. O restante é informal, vive na informalidade, vendendo, fazendo churrasquinho na praia, marmita, hoje eu passei no Antônio Agu, saindo lá do sindicato comerciário, o pessoal está vendendo marmitec no calçadão, viu, Aloysio, João Paulo. Então, a situação está feia mesmo, principalmente para os trabalhadores que estão desempregados. Quem está empregado está em uma situação que depende da saúde pública. E, terceirizar essas OS que vêm só para ganhar dinheiro, porque eu não vejo outro sentido no valorizar o servidor público. Eu fui contra quando o Emílio, foi no governo de Emílio, quis fazer, a gente botava o pé na porta, não deu, depois teve o vereador que entrou, acho que é o Gaspar, que entrou no Ministério Público, brecou, depois voltou, se arrastou aí, arrastou com o Lapa e vai aí para a frente. E cada vez pior. Era só Antônio Giglio, depois agora as UPAs, são três UPAs, um na mão de uma OS, outro na mão de outro, e, na realidade, a saúde pública é precária. Porque eu estou falando no momento de hoje. E o que a gente esperamos para o futuro de Osasco? É que haja inclusão social e atenda, porque as políticas, o dinheiro público é voltado para aqueles que mais precisam do Estado, Estado como um todo, que é o Estado, a Federação e o município. E o município está mais próximo ao cidadão. Ele tem o dever de atender a questão da saúde. e o que a gente vê hoje, e também que não se arrasta sobre um futuro tão breve, que nós falamos daqui a dez anos, talvez nenhum de nós aqui estamos aí vivo. Mas o grande lance, como vamos projetar um futuro? Primeiro, projetar o futuro é que a gente caminha do tripé, capital de trabalho e governo. se não houver esse capital, o trabalho e o governo, não vamos a lugar nenhum, porque nós estamos vendo aqui que o trabalhador não foi ouvido. E essa oportunidade, viu, Mário, que a gente representa o setor da construção civil, que também foi muito atingido em cheio. O setor da construção civil é que mais gera emprego, é o primeiro a cair e é o último a subir, porque ele é o termômetro da economia, porque nós observemos muito mão de obra sem qualificação, não um desqualificado, mas não há uma qualificação profissional. E era considerado como cidadão de segunda classe. Ah, você é pedreiro. Mas vê aí, meus senhores e companheiros e companheiras, onde nós estamos aqui foi feito pela mão de um pedreiro, do trabalhador. A riqueza desse país se dá na mão do trabalhador e não há uma distribuição de renda. Nós falamos que Osasco é o 12º Produto Interno Bruto, que vem os indicadores aí. E onde está a distribuição? Onde o trabalhador participou desse bolo? Não participou nada desse bolo. Só a classe já mais melhorada que participa desse bolo. Então, não há distribuição de renda. E o que nós esperamos no futuro? que o pessoal, o povo mais humilde, trabalhador, vamos considerar o pobre, excluído, uma cidade de, por volta, 70% dos moradores aqui, está na linha média de pobreza. Ou até na miséria. Se nós não olhar para essa camada da população, que futuro que nós vamos ter? Nenhum. Vamos olhar só para o segmento e os demais segmentos? Quem produz a riqueza desse país? Nós temos muitas favelas, áreas livres, é uma das cidades com muitas áreas livres, sem projeto habitacional nenhum. O que teve foi a iniciativa do Ministério da Cidade, acho que está concluindo, começou lá atrás, já vai, concluiu agora nesse atual governo. E a questão para o município, o que ele criou de novo? qual a perspectiva que tem de futuro esses moradores de Osasco? Ele não vê nenhum norte, não tem nenhum norte. O pessoal vem, quer administrar, talvez maquiar a cidade, maquiar a saúde, e a saúde precisa ter uma saúde pública, administrado com dinheiro público pelos agentes públicos. Não é isso? Eu estou falando isso aqui, professor. Tiraram uma OS que disse que não prestava, mas disseram outra que presta menos. Eu não sou tinha da vida, mas eu estou falando isso porque trouxe uma lá de Pacambu, uma cidadinha pequena, administrava uma cidade pequena, uma Santa Casa pequena, que atende meia dúzia de pessoas. A complexidade de saúde de Osasco, de 800 mil habitantes, e com essa crise, a maioria está saindo dos planos de saúde e migrando para a saúde pública. É lógico que tem essas relevâncias. Numa entrevista que eu tive com o atual prefeito, ele queria falar um pouco do edital de concurso público. Eu fui o segundo a falar, José Roberto Folha West, além de ser pedreiro, também ainda faço o meu ensaio no jornalismo. Mas eu falei, prefeito, Osasco remunera mal. Leia aí qual é o valor. Um guarda de início carreira, mil e pouco, mil e duzentos e pouco. Como um guarda desse aí vai ser um agente de segurança? O Toninho falou que muitos deles estão migrando para outros municípios, para outras atividades. Médico, não consegue contratar médico. Por que não consegue? Porque remunera mal. Eu vi a classificação que um vereador me entregou, a reestruturação da educação. O salário maior era dois mil e quatrocentos. É de mil e duzentos. Então, não vejo um norte também para o professorado. Isso também não é um grande efeito, uma reestruturação dessa aí que não elevou o salário do professorado. e muito menos da classe da saúde, dos médicos, enfermeiros e outros atendentes. Então, você pega uma técnica de enfermagem, mil e quinhentos reais. Então, pessoal, qual é o futuro disso aí? Valorização do servidor público e no seu lugar que é da saúde e é nos seus hospitais públicos. E no lugar de faturar dinheiro é lá com o banco. Então, pessoal, essa é a questão da saúde nossa. Tem um orçamento robusto e presta um mau atendimento. Eu estou falando isso porque nós temos a saúde trabalhadora. Foi criado lá atrás da outra gestão, na gestão do Emílio, a saúde trabalhadora e ela ficou à deriva tanto do governo que saiu agora do Lápas como desse governo. Nós não valorizamos o trabalhador. E o que nós precisamos saber? A questão da saúde trabalhadora. Nós tínhamos uma unidade de saúde trabalhadora e reivindicamos isso. Nós temos uma agenda agora, acho que daqui uma semana, com a secretária do trabalho e talvez até o prefeito e nós vamos reivindicar isso. Nós temos uma pauta do trabalhador para discutir com o atual governo, já que a gente chama a iniciativa foi nossa. Inclusive, eles pediram até para me ajudar nisso aí. Então, pessoal, a saúde é ruim. Educação ruim, deve melhorar com a participação dos trabalhadores em tudo. E a questão da segurança, não vou dizer para vocês, depois eu falo do emprego. A questão da segurança é uma atribuição do Estado, é um dever do Estado. São as polícias ostensivas e polícia investigativa. Nós temos um déficit de 30 mil agentes, investigadores, delegados, escrivões e outros bichos mais da polícia civil que precisam investigar os crimes. E a polícia ostensiva, a polícia militar, ela tem que ser um pouco mais, não pode ser uma polícia seletiva. Para o rico é uma coisa e para o negro, pobre, favelado, é mão para a cabeça, barriga no chão e para o rico, boa tarde, doutor. Então, eu falei isso para o comandante aqui na Associação Comercial que teve um debate lá, o comandante do CP68, comandas de oito municípios ou mais. Então, ele falou que tem o manual da polícia militar, então nós temos que também estancar essa sangria de matança de jovem, jovem negro, fica sem futuro nessa cidade e no Brasil todo. E essa questão do emprego é uma questão nacional. Se não melhorar a questão da política econômica, nós não vamos gerar emprego e não é Osasco que vai ter esse norte. Nós precisamos qualificar. para o mercado do trabalho e requalificação, coisa que tinha um convênio com o Ministério do Trabalho, também foi extinto e não há nenhum norte também de o pessoal investir nessa questão de qualificação e requalificação. E aí vem a juventude que precisa disso, requalificar também para o mercado do trabalho, acaba ficando sem opção. E a setor da construção civil, nós temos feito o que pode aqui, não há grandes lançamentos, as obras públicas estão todas paralisadas e as obras do iniciativo privado, que são os lançamentos, também estão ali em marco de passo. Então, vê o que vai acontecer no Brasil, porque ninguém põe dinheiro à toa, realmente empresários do setor da construção civil que tem uma fama de tudo bandido. Já visto aí o Lava Jato empreendeu todas essas grandes empreiteiras aí, inclusive do Rodanel, o Paulo Preto está preso, lá os três do PMDB, que está lá o Sérgio Cabral e o ex-presidente lá da... Eduardo Cunha e agora o Paulo Preto, está na mesma cela, então, nós vamos fazer lá o novo PMDB, o MDB. Então, pessoal, eu acho que essa questão do emprego, a gente pode melhorar, mas não há, é uma cidade de serviço, viu, Ratinho? Ela, as indústrias foi e foi, e essa é uma tendência de Osasco criar mais shoppings, mais um comércio forte, e gerar mais emprego na área de serviços, e daí para frente só Deus sabe que pode acontecer. mas, com certeza, essa falação nossa aqui, do movimento sindical, dos trabalhadores, para qualquer governo que venha se instalar em Osasco, deve servir, embasar nessa conversa nossa aqui, se quiser ter sucesso. Se não quiser ter sucesso, não vai acontecer nada, e não pode ter falsas promessas que acabam não cumprindo, e aí acabam falando besteira e depois não cumprem nada. E a questão do transporte, João, o João bateu muito nisso aí, uma das coisas, quando ele era pretendente ao cargo de prefeito, fazer um dos maiores problemas é o trânsito, o trânsito está caótico, enforcado, não há nenhuma obra que desafoga o trânsito aqui, e daqui, num futuro tão curto, o Osasco vai ficar intransitável. então, se não houver nenhuma iniciativa do poder público aqui, que é o dever deles, para os seus moradores, seus munícipes, proporcionar um trânsito que seja um pouco mais, não vai ser bom, mas um pouco mais normal, com certeza ele vai ter futuro, se não, não vai ter futuro nenhum. Obrigado e até mais. Obrigado pelas palavras, José Roberto Silva dos Santos, presidente do Sindicato da Constituição Civil de Osasco, de Osasco e região. Bem, nós vamos passar novamente uma rodada para os nossos convidados, para que eles possam responder alguma pergunta, e também fazer suas considerações finais. Então, nós vamos iniciar lá com o Gilberto, Gilberto Almazan, para que você possa fazer suas considerações, suas considerações finais ou comentários que você possa eventualmente ter mais uma pergunta. Então, vamos trazer para cá. Não sei se tem mais pergunta aí, pessoal. Eu vou passar aqui para o Gilberto dar uma olhada, não é, Gilberto? Enquanto isso, nós vamos fazer só um comentário na legislatura de 2001 a 2004, nós apresentamos um projeto aqui, que depois acabou sendo encampado pelo executivo, criando, João Paulo, mais três distritos empresariais em Osasco. na época, a tentativa era aproveitar a vantagem estratégica da localização de Osasco. Rodoanel e Raposo seriam um centro empresarial, depois Benedito Alves Turíbio e no Veloso com o Rodoanel um outro, e a Anhanguera com Rodoanel ali no Santa Fé seriam o outro, dentro das características. Aí foi feita uma legislação alterando o zoneamento e tudo isso aqui da cidade. Mas depois nós não conseguimos caminhar. Estou colocando para os representantes dos sindicatos avaliarem posteriormente, não hoje, mas estão sabendo agora, mas avaliarem com as suas categorias se não seria interessante algum... Nós temos uma experiência, João Paulo, muito antiga, que foi o Parque Mazzei, que ficou muitos anos parado da época que foi elaborado e só depois acabou se estruturando e gerou uma quantidade de empregos para a cidade. Quer dizer, a questão era como é que a gente usa essa vantagem estratégica da localização através das rodovias, do Rodoanel, para um projeto de futuro para a cidade. Mas, então, vou passar a palavra para o Gilberto Almazan. Nós vamos dar cinco minutos para a resposta e considerações. Isso, na tribuna mesmo. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite de a gente poder estar participando. O Aluísio e o Nelson fizeram perguntas aqui, basicamente, com relação ao orçamento, o orçamento da cidade, transferência de recursos aqui para a cidade. Acho que, hoje, a gente tem uma discussão a nível nacional muito forte com relação a isso. nós temos um governo federal que está claramente numa disputa de classes querendo governar para uma classe mais abastarda com maiores recursos, para os banqueiros principalmente. E a gente está fazendo uma discussão de tentar arrastar esses recursos para a classe mais pobre. Então, essa, acho que, é a grande disputa hoje no Brasil, essa disputa de recursos. Se os recursos vão para o sistema financeiro, vão para os bancos, ou vão para a classe trabalhadora, vão para os trabalhadores e para a classe que mais necessita. Por isso, no dia 14, agora, de junho, nós vamos estar junto com o movimento estudantil, com os professores, fazendo a maior greve geral que esse país já viu. E eu conto com todos para que a gente possa mostrar para esse governo que esse orçamento, que esse dinheiro tem que vir para a classe trabalhadora e para a classe que mais necessita. Obrigado pela atenção. Nós vamos passar a palavra agora para o Antônio Rodrigues dos Santos, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Osasco e região. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, a pessoa faz a seguinte pergunta, por que a Prefeitura é notório que só vê o lado dos profissionais da educação e não melhoram o salário dos profissionais de saúde? É notório que os profissionais de educação têm um poder muito maior de mobilização do que os profissionais da saúde, isso em todo o país. Um dos motivos pelo qual os trabalhadores da saúde, de certa forma, têm uma remuneração muito ruim, porque é um profissional de difícil mobilização pela própria natureza da formação. Trabalhador que lhe dá com vidas e doenças, eles não têm uma disposição, ainda que eles sofram baixos salários e condições precárias de trabalho, eles pensam muito em fazer manifestações e greves. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque, geralmente, todos os prefeitos têm muito medo de começar um ano letivo faltando professor em sala de aula. Então, eu acredito que sejam os dois principais motivos. A falta do poder de mobilização do trabalhador da área de saúde e a falta de contratação do professor ou do profissional da área de educação. Você já pensou em começar um ano letivo sem professor na sala de aula, sem um inspetor de aluno? É um caos. Então, isso praticamente obriga todos os governos a ter um olhar diferenciado para esse trabalhador da área de educação. Ah, mas a saúde lhe dá com vida. Mas o trabalhador da saúde, às vezes, ele faz um trabalho até voluntário. Entendeu? Então, é um dos motivos. Mas aqui, fica aí um alerta para o prefeito que os trabalhadores da saúde aqui e também da área administrativa reivindicam que o governo tenha um olhar diferenciado. Existe aí uma promessa, um plano de carreira para todos os servidores e, inclusive, aqui, está dizendo aqui do administrativo, inclusive o administrativo está na agenda do governo há muitos anos, de todos os governos que passaram e nunca olharam para isso. Por quê? Justamente porque não tem poder de mobilização. Nesse país, ou melhor, no mundo, todo trabalhador só conquista quando ele mostra que a mão de obra é necessária para o patrão, não importa que tipo de patrão. e os servidores públicos acabam levando essa desvantagem em relação ao restante dos trabalhadores, principalmente aqui no Brasil, porque nós não temos a regulamentação da Convenção 151, que dá direito à negociação coletiva e direito de greve no serviço público. Essa é uma das dificuldades que nós enfrentamos. Está certo? Eu acho que respondi à pergunta do nosso companheiro aí, mas também para que nós tenhamos uma cidade que consiga atender os pleitos da sociedade, é necessário que a União e o Estado consigam fazer os repasses. Inclusive, parece que Osasco está na linha da mira, Osasco não, todos os municípios, está na linha da mira do governo federal, um corte gigantesco. Osasco parece que 200 milhões, barueri. Então, os governos federais e estaduais precisam ter um olhar diferenciado para os municípios. Por isso que é necessário a sociedade se organizar nos seus municípios. O corte na educação e, com certeza, Ana, se passar a reforma da Previdência, eu não tenho dúvida que o desmonte do SUS é o próximo passo desse governo que foi eleito. não foi eleito com o meu voto, mas foi eleito e está aí. Então, isso preocupa e preocupa muito a classe trabalhadora. O desmonte do SUS está em curso. Quero agradecer aqui pelo convite presidente, vereador, aqui, o Mário Luiz, e agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir. Espero que nós podamos ter contribuído com esse debate. Obrigado. Vamos ouvir agora a Ana Rapini as suas respostas e considerações. Ana. Bom, acho que nenhuma pergunta veio direta para mim. Mas, assim, eu quero dizer o seguinte. O que nós vivemos hoje, todo mundo sabe, isso é muito claro, que é uma luta de classes. Então, sofre menos quem pode mais e sofre mais quem pode menos. O fardo sempre fica mais pesado para nós, que somos a ponta, vou dizer, do iceberg, da balança. Então, nós somos sempre os mais prejudicados em toda e qualquer reforma que se pense em fazer a nível de país. Agora, eu vou responder uma pergunta ali que pergunta se... Uma pergunta que fala sobre se é possível governar sem a participação popular. Eu só não acho que é impossível, mas é necessário governar com a participação popular, porque é muito difícil você ter um governo que não ouve a população. Como você trabalha? Você vai trabalhar em prol, para si próprio, vai trabalhar para quem? a população hoje é quem diz, ela é o termômetro, ela diz como está, como deixa de ser. E, quando nós deixamos de ouvir a população, nós deixamos de fazer com que o país ande, com que a cidade, o município, e começamos a trabalhar de uma forma de retrocesso, que é onde todas as conquistas que demoraram anos e anos para acontecer, elas vão retroagir no dia a dia. Então, é, sim, necessária a consulta da população, é necessária a participação da população para o sucesso de qualquer governo, seja ele, de qual instância for. É isso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que nós tenhamos colaborado com esse debate. Obrigada. Obrigado, Ana, pelas suas considerações. agora, com a palavra, o Zé Roberto Silva dos Santos, do Sindicato de Constituição Civil. Zé Roberto. Obrigado, vereador. Quero agradecer a esse convite. Os trabalhadores da Constituição Civil ficam honrados por estar aqui nessa tribuna. Quero agradecer a todos os pessoal que estão acompanhando, inclusive os internautas que estão aí, o pessoal que está acompanhando na TV Câmara. Quero dizer uma coisa e o Nelson Matias, assim, falou a questão do orçamento. É um orçamento até invejoso. Se você dividir isso pela população, a renda per capita é até um pouco avantajada em relação à Carapicuíba. Você tem uma ideia? O que é o orçamento da saúde em Osasco equivale ao orçamento inteiro de Carapicuíba, com uma população metade de Osasco. Mas, se você desproporcional o orçamento, uma cidade totalmente dormitória, operária, e aqui também Osasco. Você vê, falamos tanto do trabalho, viu, professor? O orçamento da Secretaria do Trabalho e Inclusão Social, sabe quanto que é? 17 milhões. Isso prova que não há interesse nenhum. O Portal Trabalhador foi criado lá atrás pelo antigo governo que era para ter nesse tripé entre governo patrão empregado. A finalidade dele era ouvir as partes. Eu sou membro da Comissão Municipal de Emprego, já sou um dos pioneiros criados pelo então prefeito Emílio, que foi pela legislação e até hoje nessa comissão. Mas a gente vê, participa governo, trabalhador, mas a gente vê que a questão da rotatividade de secretários é muito grande. Desde que saiu foi nomeada a Dulce, depois entrou não sei quem mais, o advogado chama ele que era do PSD, do Kassab, bom, e agora a Elza. E cada um que entra não tem projeto para os trabalhadores. A única coisa que tem é emitir carteira profissional. E não há nenhuma iniciativa. É lógico, o dinheiro é curto, não há mais investimento do Ministério de trabalho, que tinha os projetos aprovados, tem que ser um bom projeto para poder tirar o dinheiro lá e o governo do Estado também. Então, eles cortaram e ficou a prefeitura sozinha. Tudo bem, estão aguentando o orçamento pequeno, mas não sei até quando vão lá. E a questão do orçamento todo tem que ser distribuído melhor. Então, não adianta você ter aí 3 bilhões, onde é que entra o funcionalismo, onde entra o trabalhador que mais precisa das políticas públicas? Então, não é falar uma cidade que perde para o Barueri, um pouco menos, o orçamento de Barueri e, no fim, presta um serviço não tão bom, o dinheiro público tem que ser bem aplicado, e, quando não é bem aplicado, acaba se tornando, se virando contra ele mesmo, porque a grande maioria aí de pessoas pobres, não é igual o Bolsonaro falando, pobre só serve para votar, não, serve para cobrar. E a resposta vai ser agora, no dia 14, onde vai juntar os professorados, o reitor, que pela o corte da educação e a classe trabalhadora. E a primeira vez na história que teve uma unidade das centrais, a gente tem as diferenças de condução das centrais, mas tem uma coisa que une, é quando tira o trabalhador do jogo, porque essa reforma representa 80% dos trabalhadores ganham, em média, dois salários mínimos, e que vai pagar conta, o fardo é enorme, e a gente precisa dar uma resposta à altura. e nós temos uma oposição pequena, de 152 deputados lá na Câmara Federal, e estão ajudando aí, contando com o Centrão também, que deu uma forcinha nisso aí. A gente não gosta muito, inclusive está o partido aí do Rogério, o Podemos, está junto, o Avante, DEM e outros bichos mais, e mais a oposição que é composta pelo PT, PC, do B, PSOL, PDT e PSB, que foi muito mais para a esquerda agora, graças a Deus. Então, vamos fazer igual o Aldo Ribeiro, sou comunista, graças a Deus. Bem, nós sabemos que o debate deve prosseguir, mas nós temos também, hoje o dia está meio frio, e a noite, mais ainda. Então, eu tenho mais uma pergunta que foi feita aqui, devido ao trânsito caótico de nossa cidade, que o Zé Roberto estava se referindo, falando do João Paulo, por que a Câmara Municipal não inicia uma discussão de um plano de mobilidade urbana? Nós vamos levar a sugestão para o presidente da Câmara, para a mesa da Câmara, para ver se há comissão de política urbana em campo, não é, vereador Luiz? Queria agradecer a presença de todos, agradecer os ex-vereadores, Nelson Matias, Luiz Pinheiro, agradecer o Ludival, Ludival pelo PDT, Luiz Pinheiro e Nelsinho, Nelson Matias pelo PT, sempre foram vereadores que lutaram pelo povo aqui. Da mesma forma, João Paulo, que depois foi longe, deputado federal, chegou à presidência da República, presidente da Câmara Federal, e sempre comprometido com os trabalhadores, não é, João? Então, a gente agradece, agradece cada um que veio, e um agradecimento especial para o Zé Roberto dos Santos, o presidente do Sindicato de Constituição Civil, Gilberto Almazan, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, Antônio Rodrigues dos Santos, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, e Ana Rapina, pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de Osado. Uma salva de palmas pelos representantes dos sindicatos. Nós vamos acatar a sua sugestão, viu, Gilberto, e chamar o pessoal do Senai, das universidades, e também queremos conversar com os ex-parlamentares, para que eles possam dar as suas sugestões para a nossa cidade. Bom, obrigado pela presença de todos, peço desculpa para os companheiros que eu sei que teriam muito para falar, mas a gente encerra aqui por hoje. O José Roberto está lembrando que no dia 13 de junho é o padroeiro da cidade, aqui em Osasco, Santo Antônio, mas também é o dia dos trabalhadores de construção civil. Está bom? Uma salva de palmas para os trabalhadores da construção civil pelo aniversário. Então, obrigado a todos, uma boa noite, e uma salva de palmas para os funcionários que ajudaram aqui na nossa sessão. Boa noite para todos. Para mais oss тех, muitoời que adultal Boa noite. Boa noite a todos. E希望"... Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado.